Manu topou se passar por Isabela. Ai, por que eu fui me meter nisso, hein? Mas será que uma... Você tem empregados? Não, a gente faz tudo. Vai se adaptar à realidade da outra? Ai, lasqueira, daqui a pouco minha avó tá chegando. Não vai falar essa breguice de lasqueira quando estivesse passando por mim, hein? Pelo amor de Deus! Manuela! A minha avó acabou de chegar! Quarto capítulo de Cúmplices de um Resgate.